Agora, Laura, olhando para essa convocação, temos jogadoras de nomes consagrados, temos Rapnall, temos Alex Morgan, nomes muito consagrados ainda, gente que vai para a sua quarta Copa do Mundo. A Rapnall foi a grande artilheira, destaque da última Copa, a Morgan também não fica atrás, mas talvez esses nomes com menos protagonismo nesta temporada agora, nesta Copa do Mundo. E uma juventude que está chegando, não sei se dá para dizer isso, é um pouco forte, mas ainda um pouco crua. Como é que você está vendo essa mistura nessa seleção brasileira e o papel dessas grandes estrelas para este Mundial agora? Lu, Gabi, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que esse é o momento das americanas serem derrotadas finalmente depois de um monte de título aí que elas eram as grandes favoritas, torneios, enfim. Porque eu olhei a convocação e falei, gente, o que é isso? Assim, nomes igual você disse, nomes menos. Dá para chegar, foi tipo isso, né? Ai, acho que dá. Não, foi fácil eu entre Inglaterra e Estados Unidos numa teme. Eu escolheria Estados Unidos, entendeu? E aí eu, claro, não estou desmerecendo, enfim, todos os títulos que elas já têm. Mas a gente olha ali para uma Rapinoe, uma Morgane, já são jogadoras que já têm uma carreira mais consolidada, mas a Morgane, a Rapinoe, não deve nem jogar como titular. Provavelmente ela tem, já nos últimos jogos, tem ficado no banco, então ela deve ficar no banco também, pelo menos é o que se espera, um rodízio maior. A Morgan, eu acho que o poderio dela de marcar gol é surreal, assim. Então, acho que ela deve sim estar entre as titulares. Mas isso que você falou, é uma renovação complicada ali nos Estados Unidos, que graças a Deus a gente conseguiu fazer melhor aqui no Brasil. E eu até achei que os Estados Unidos não iam passar por isso. A gente vê nomes, por exemplo, acho que, talvez, eu diria que um dos grandes nomes hoje na seleção americana é a Julie Hurts, ali no meio, porque ela, enfim, ela acabou de vir de uma gravidez, teve filho, ficou um tempo parada, mas ela voltou muito bem e ela faz um meio de campo muito bom. Mas fora ela, fora a Alex Morgan, que são nomes mais esperados, e que a gente já espera um protagonismo maior, o resto eu acho que está bem ok de ser batido, não é nem de longe um dos melhores times. Então, acho que é um bom momento para elas ficarem de fora das finais, pararem de ser pedra no nosso sapato e no de todo mundo. Deu até um quentinho no coração.